Bem-vindos a mais um vídeo do Vai Drime Vai Guerreiro E hoje, sexta-feira, dia 6 de Dezembro, dia de São Nicolau Vai ser sobre essa pestezinha que eu vos vou falar hoje São Nicolau, Pai Natal, dos miúdos e gaiúdos Aquele velhote que chega do Polo Norte, lá da Parvalhanónia Nem sei como é que é o nome da Guilherme, portanto, não é que é o nome na terça Não é na terça, não é na terça, não é na terça Bom, mas ele chega num ternopo, puxado por 5 renas E esse velhote das barbas consegue realizar sonhos de muitas crianças Crianças essas que acreditam no Pai Natal E escrevem cartas para o Pai Natal Metem no correio para o Pai Natal trazer prendas É uma coisa muito, muito, muito bonita É uma época de fantasia para as crianças Porque para os adultos não passa tudo de uma grande decisiva É uma hipocrisia, mas pronto, deixamos essa parte O Pai Natal, para mim, foi durante muito tempo o Pai Natal Posso dizer que, calhando, não tenho bem a certeza Mas até aos 8 anos, 9 anos, acreditavam no Pai Natal É verdade E vim a descobrir que o Pai Natal não existia Em conversas com colegas de escola Que perguntavam o que é que o Pai Natal trouxe E eu dizia, olha, o Pai Natal trouxe-me chocolates Uma camisa de gola alta, coisa que eu não gostava Era sempre o que o Pai Natal trazia E então, todos diziam, ah, o Pai Natal a mim não me trouxe nada Quem trouxe foi a minha mãe, é que me ofereceu E eu dizia, não, não, o Pai Natal é que traz coisas E começaram a ficar, ó, ficaram todos maravilhados a olhar para mim A rir E disseram, maravilhão, não há Pai Natal Quem põe as ofertas no sapatinho As prendas no sapatinho É a tua mãe e eu o teu pai Quando tu tiveres a dormir Ora, eu Eu não queria querer uma coisa dessas Era o Pai Natal, e era o Pai Natal, e era o Pai Natal Sempre tinha sido o Pai Natal até ali Pois teria que continuar a ser o Pai Natal No ano a seguir Lá estava O guerreiro Deitado De olho aberto Quando a mãe Chegava lá ao pé Fechava os olhos a fingir que estava a dormir E foi aí Que o Rui O guerreiro Viu A mãe Com o saquinho de chocolates A distribuir A distribuir ali Por Por os três Para mim e para os meus irmãos E então Foi uma machadada Que vocês nem Nem imaginam Desilusão ou não Também não sei Mas Cresci Fui vivendo E o Natal Continua a ser como era Para nós As útodas Não é Não é Nada de especial Para mim Principalmente Estou fora Mas tenho família a pé Agora Tenho que fazer 2 mil quilómetros Para ir passar o Natal Com a família E nem sempre é Nem sempre é A coisa é Bem Bem vista Porque a família É tão grande Que se passa com este É que passa com este Passa com o outro É que passa com o outro Passa com o pai É que passa com o pai Passa com a sogra É que passa com a sogra E acaba por haver Uma ganda decisão Mais chatice Que ninguém fica contente Com o coisíssimo Portanto O melhor seria Não passar o Natal Com o ninguém Calhando e ficavam Todos contentes E aí era Era melhor Mas pronto Deixamos essa parte E Se acredita no pai Nadal Continua a acreditar Que faz bem Faz bem à saúde E Não dá tantas Dores de cabeça Continua a acreditar E para vocês todos Um Feliz Natal Um San Natal Pronto Até o próximo E Pai Natal Estraga Muitas prendas Cala-te a boca Muitas a boca Tchau Muitas a ouvir Muitas a ouvir Tchau.